Música 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 Achei que a Sofia estava no Rio de Janeiro Música Só que eu vou te explicar, ele quer dar um tutorial de como não atacar Depois ele vem e ataca por hipocrisia Pelo menos segura o seu belo nesse dia Cara, se você não quer vim atacar Porque numa batalha você veio a colar O que você tá fazendo aqui e eu que vou embora Hoje é o dia que você volta pra sua casa e chora Não, eu acho que não gosta, eu te ataquei e você ficou sem resposta É, quem diria, tá vendo, eu acertei, não disse nada da Sofia Eu não disse nada da Sofia, porque eu sou outra pessoa e aqui você tem que me respeitar E graça do que você quer falar aqui da Sofia, mas é quando a hora que você vai apanhar Mas eu não vou apanhar até agora, tô te batendo, eu já tô te respeitando e nada você tá dizendo Eu falei pra você ir embora, vai embora correndo, sua cara de vergonha ficando bem do perfeito Não, eu não tenho vergonha de prender, porque antes disso tudo eu aprendi a bater E eu não tenho vergonha, eu vou dar rimar na hora, mas agora com certeza você não fez isso agora Caralho, sem maldade, eu sei que a gente rima forte, não tem como eu responder se seu ataque é tão suporte Mano, ajudo que você não percebeu, eu que tô te respondendo e quem fez o ataque fui eu Mas você não tem maldade, essa é a questão, então aqui fica difícil, realiza a função Tu fez o ataque e você só brincou com a plateia, pra rimar comigo é outras, você tem que ter ideia Aplausos Bicho Aplausos 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 com vontade da leste, no fundo do, o rim, barulho quem gostou das imãs de AJ, barulho quem gostou das imãs de Laura, certo, girados em 3, 2, 1, 1, 0, AJ, tudo que vai, volta, Ainda ta de noite mano, cadê a vibe? Cadê dois? Sai tudo que vai! Nãoõa a mão pra cima sem maldade,비 alta, levanta, 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 levanta e levanta .. É assim ó, é assim ó, leste dela não soa que os bicos se modem Mas é esse cara do detalhe Leste dela não soa que os bicos se modem Mas é esse cara do detalhe Viver o ô, 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 ô Vou cortar ela caralho, caralho, caralho Leste, caralho, 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 caralho 3, 2, 1, e lá Odeio esse cara que vem de palhaçada Acha que o movimento aqui é baseada Se dá um tutorial eu te ensino como que ataca Eu te ensino que o sinal que vai sempre ser a minha levada Porque eu sou levada pelo rap Eu sinto isso aqui mesmo, não sendo no pompeg Sabe por que aqui eu tô sempre me elevando Porque é a beleza que eu estou ajudando Você teve o direito de ataque e você fez essa bota No seu direito você só criticou minha resposta Acho que você é que a gente passa com eficiência Mas pra fazer o seu, não teve paciência Não teve indicação, você não teve nada não Você falou que era boa, eu fiquei esperando então Eu fiquei esperando, ela falou, você não me atacou No seu direito de ataque e essa bota você falou Só que olha aqui, como que é engraçado Você teve muito mais resposta que o aliado Se nasce o meu papel, ele fez bem executado E o seu aqui foi só ter me criticado Eu vou te criticar, eu te ataquei, não teve resposta Eu já falei isso, só que nem outra uma se mostra Mano, isso daqui é um debate de ideia Um lugar de MC, você quer chorar, vai pra plateia Eu não vou chorar, não sei, eu tô trazendo Você que tá me criticando e não tá aqui desenvolvendo Por isso que aqui fica difícil, mas não tem problema Eu bato esses olhos do ofício Toda vez que você tá atacando um MC, ele fala que você tá criticando Pra você ouvir, pra rapaziada ficar com dó e ele votar Pronto, eles tão com dó, agora para de chorar Eu não tô chorando, irmão, eu tô aqui rigando Você que com a plateia simplesmente tá falando Esse MC aqui é muito prepotente, gosta de falar com a plateia Mas arrega na minha frente Não tô arregando na sua frente, é porque cê não tem ideia Eles que são tão presentes, eu rimo pra essa plateia Eu queria um MC, mas o MC aqui não veio Então rimo pra eles, pois sou MC e meio Uma salva de palmas Palmas com o pé, pra geral que tá rimando Vamos lá, hein Pra você com vontade, eu pra você com vontade Barulho no quem gostou das imagens De Laura Caralho Barulho no quem gostou das imagens De a Jota Certo Jurados em 3, 2, 1 Pela plateia Jota, bota a Jota Calma o terceiro round Então a Jota pra próxima fase Mais aí Muito, muito barulho pra Laura Família E aí E aí E aí E aí Obrigado.